Oi, oi pessoal, aqui é o Jimmy, e eu tô de volta com mais um episódio da nossa série jogando o segundo episódio de Life is Strange Before the Storm. No último episódio, a Chloe foi expulsa de Blackwell, porque a gente, eu acho que a gente fez uma escolha errada pra variar, sou campeã, fazer as escolhas erradas nesse jogo. E agora, eu não sei muito bem se a gente vai conseguir voltar pro colégio ou não, mas eu acho que sim. Agora, a questão é, a gente tem que achar uma bateria pra ela colocar no carro e consertar o carro. Pra onde ela vai ir, eu não faço a mínima ideia, mas vamos dar uma olhada que a gente vai acabar encontrando essa bateria em algum lugar. A gente pode escalar o barco. Será que esse barco vai cair, hein? Chloe tá confiante. Eita, ela não alcança. Conseguiu? Não. Provavelmente, a gente vai ter que achar uma caixa ou alguma coisa pra ela se apoiar e conseguir subir, senão ela não vai conseguir. Viu, Chloe? Já ficou sem fôlego, pessoal. Não fumem, por favor. Coisa de brinquedo. Um robozinho de brinquedo. O que mais tem pra cá? Ah, aqui é aquela cabaninha onde ela se escondia e tal. Tem um rádio ali. Uma bateria de carro. Será que a gente vai encontrar isso num outro carro, será? Dá pra ligar o rádio. O que vai tocar? É um walkie-talkie? O que é isso? Ou é um radinho? É um radinho? Chloe ouvindo uma música enquanto procura a bateria. Muito bem. Vamos ver o que a gente encontra. Ah, mas vai ficar essa cheadeira? Vamos desligar esse rádio. De pronto. Vai ficar uma barulheira ruim. Atiçador de fogo. Eita! Ok, Chloe já causou bastante nesse último episódio. Vamos dar um tempo. O que é isso aqui? Coisa de jogar golfe? Socorro. Cartazes? O que que são esses cartazes? Clube Vortex. Excluídos o Nivo. Seja você mesmo enquanto comemos, bebemos e mandamos um belo foda-se ao Regan. Isso é o time capitalista opressor. Tá, ok. Acho que é um pessoal que não gosta do Clube Vortex. Luzes de Natal. Amo Natal. Não vejo a hora de chegar a dezembro já, sério. Amo Natal mesmo. Quero montar meu pinheirinho logo e tudo mais. Um tapete, a gente não vai olhar. Vamos ver. Capô. Talvez aqui tenha uma bateria. Será? Ela consegue chegar perto do capô ali e abrir. Já... Eu tô vendo uma bateria, mas acho que ela é muito velha ali. Investigar. Será que ela vai estar tão velha quanto a do outro carro? Isso não é bom. É. Não vai rolar então, Chloe. Desiste. Manequim. Caco de vidro. Vamos tentar achar outra bateria então. Aqui é o carro dela. Mas não tem nada pra cá que a gente possa ir, eu acho. Ah, dá pra passar aqui pelo canto. Ok. Vamos ver o que mais a gente acha. Cabeça de manequim. Esse capô eu não posso olhar. Carro do papai. Ah, é o carro do pai dela. Não, não vou lá. O pai da Chloe morreu num acidente de carro, lembra? Cabeça de manequim, não vai nos adiantar pra nada. Olha, parecia uma piscina aqui que tá escrito ali. Ah, tá. Só a entrada do... Do ferro velho. Cinco 8 foi expulsa, tu quer andar de ônibus escolar ainda? Certo que nesse capô aqui vai ter, ó. Um carro novinho. Aqui vai ter. Vamos abrir. Ai, não vai abrir por quê? Ah, lá dentro tem o botãozinho, ó. Ok, carro novo a gente tem que abrir por dentro, ó. Tem que tirar a trava. Vamos tirar a trava primeiro. Agora sim a gente pode roubar essa bateria. Tomara que tenha pelo menos uma bateria aí. Pegar, óbvio. Será que vai tocar alarme ou alguma coisa assim? Acho que não, né? Provavelmente esse carro estacionou em algum lugar proibido, porque ele tá com aquele negócio amarelo na roda. Ok, pegamos isso aí. Agora a gente tem que voltar lá pro outro carro, que eu acho que vai ser a caminhonete que ela vai usar durante o resto do jogo. Vamos só olhar pra cá se tem alguma coisa. O que que tem aqui atrás? Notificação da polícia. É o negócio que eles provavelmente estacionaram no lugar errado. Jogo americano. O que que é isso aqui? Bem-vindo. Bem-vindo ao ferro velho da Chloe. Muito bem. Agora que a gente tá com a bateria, vamos voltar lá pro carro dela. Eu espero que o carro ligue, apesar de ser muito velho. Eu espero que o único problema seja a bateria. Eu não sei muito bem pra onde ela quer dirigir, mas isso não importa, né? O que importa é a viagem. Então vamos colocar a bateria aí de volta. Sabe o que tu tá fazendo direitinho, Chloe? Eita. Só largou a bateria ali. Levou choque. Será que vai ligar agora? Fecha e tenta ligar agora, Chloe. Ansiosa. Ela entrou, foi até pulando pra dentro do carro. E a chave... Tu podia ter visto a chave antes, né, Chloe? Seria mais esperta. Eita, ela sabe abrir com isso. Ligar o carro com isso. Botei fé agora nessa vândala. Melhor vândala, ladra. Será que é tão fácil assim? Eu acho que hoje em dia não é tão fácil assim, né? Piso enferrujado, uma mensagem da Rachel. Chloe Price. Eu não sou um saco? Não, nem um pouco. Minha mãe acha que eu sou. Não sei se aguento ir pra casa hoje. Ainda tá aí. Não, Rachel dormiu. Pegando umas coisas em casa. Depois te encontro no ferro velho. A gente se vê daqui a pouco. É bom mesmo. Ok, só isso. Rachel não vai responder. Uma mensagem da nossa mãe. Ah tá, aquela que a gente já leu. Ok. Banco rasgado. O que vai ter nesse banco rasgado? Eu não tocaria nesse banco, não. Tá meio sujo demais. Tem um buraco no piso. Dá pra fazer como o carro dos Flinson, sabe? Que botava o pé e ficava todo mundo correndo pra acelerar o negócio. Não tem mais nada pra investigar aqui. O que que é isso? Coisa de lâmpada. Tá, acho que não tem mais nada nesse carro aqui, então. Então vamos sair, Chloe. Agora vai chegar a Rachel, é isso? A gente tem que pegar mais coisas? Ok, então. O que que é o objetivo? Achar mais pra consertar. Tá, provavelmente pra cá vai ter o negocinho. Eu não consigo escalar aqui ainda. Eu posso pegar o negocinho. Ah tá, ela quer arrumar mais coisas. É por isso. Ah, ela pegou a lâmpada. Entendi. Ela vai botar tudo lá no carro dela, então. Ok, a lâmpada a gente pegou. Vamos ver se o negócio de fogo, aquele que tinha pra cá, a gente não pode pegar também. Era pra cá que ele tava? Não lembro. O radinho, a gente pode pegar alguma coisa? Não, só ligar ele. Atiçador de fogo. Não, a gente não pode pegar. Será que é só botar a lâmpada lá e deu? Eu acho que era só isso. Vamos voltar lá pra ver. Porque daí já vai ter uma lâmpada dentro do carro pra quando ela abrir a porta e tal. Provavelmente eu acho que a gente vai ter que subir esse... Isso aqui eu posso pegar essa paleta? Sustentar. Ah, sim. Agora eu posso chegar lá na parte de cima do barco. Boa. Puxa aí, Chloe. É uma mini ajuda, mas acho que vai ser bem o suficiente pra ela conseguir acessar. Ah tá, ela botou assim. Fez tipo uma escadinha. Agora vamos escalar e ver o que que tem aqui. Só não cai, Chloe, por favor. Tomara que tenha alguma coisa bem útil pro carro dela. Eita, eita. Tô vendo que ela vai cair ou o barco vai virar. Vai dar alguma coisa errada. Não. Ó o incêndio. O incêndio tá chegando perto do ferro velho, Chloe. O capô. A gente pode grafitar o capô. O que que a gente vai pichar? Tesouro enterrado no cemitério. Tesouro enterrado é muito mais legal encontrar um tesouro do que um cemitério, né? Ó o barulhinho da caneta. Quase um ASMR aqui. Muito bem. Muito bem, muito bem. Fizemos o negócio dos piratas. Agora eu quero olhar em volta aqui o que mais tem. Ela fez realmente o mapinha do tesouro pra ajudar os piratas do ferro velho. Eita, tem mais coisa pra cá? A gente vai lá pra cima, ok. Não cai, Chloe. Será que dentro da cabine desse barco não vai ter nada útil pra ela? Só os pezinhos ali prontos pra cair. Eu tô vendo que ela vai se distrair e o incêndio florestal do nada vai chegar bem perto dela. Ela vai dormir ou alguma coisa ela vai fazer. Ela vai ficar aí esperando a Rachel chegar e vai dar alguma treta. Com certeza que o incêndio vai chegar muito perto dela. Será que eu devia ter ficado sentado ali? Eu apertei isso aí sem nem me dar conta. Tudo bem, eu acho que ela só ia ficar olhando o fogo e refletindo um pouco sobre a vida dela. E como tudo tá uma bosta e não sei o que. Porque é a Chloe, né? Óbvio que ela ia ficar ali pensando na vida. Vamos descer, que eu acho que a gente tem que colocar a lâmpada lá no nosso carro. Pra descer ela foi bem mais rápida, né? Só deu um pulinho ali e pronto, chegou. Não sei se eu posso colocar isso aqui agora. Será a porta da caminhonete. Vamos abrir. E colocar a lâmpada lá. Ah, tá. Então essas são as coisas que eu tenho que arrumar, ó. Eu tenho que arrumar isso aqui pra consertar a lâmpada. Consertar o banco que tá rasgado. E consertar o chão que tá furado. Vamos por partes, então. Ok, aqui foi. Tá, tem que ser uma coisa pra tapar o banco e pra tapar o buraco ali. Ok. E o piso enferrujado. Vamos sair. Até a gente pegar as outras coisas e a gente volta pra cá. Será que aqueles cartazes ou alguma coisa lá daquelas coisas que a gente já tinha passado vai ser útil agora? Acho que não, né? Cabeça de manequim não vai ser útil. Placa. Então acho que não vai ser útil também. Ônibus escolar a gente já olhou. A gente tem que achar um tecido, talvez. Alguma coisa assim. O que é isso aqui? Não sei. Um tecido ou uma chapa de metal mesmo. O jogo americano ela não pode usar pra tapar o piso? Pelo visto não. Ah, mas o tapete ela pode colocar no chão da caminhonete. Boa. Agora falta uma coisa pro piso só. Eu não sei o que a gente vai usar pra tapar o piso, mas vamos descobrir. Vamos lá levar isso aqui de volta pra caminhonete então. Pra tapar o buraco do chão em que ninguém dirija como os Flintstones. Não sei se vocês assistiam os Flintstones. Eu gostava bastante. Eu achava muito engraçado eles dirigindo. Todo mundo colocava o pezinho pra fora que tava correndo. E pra frear era tipo o calcanhar no chão assim. Era bem engraçado. Tá. Vamos botar ali. Daí falta só o banco. O banco acho que vai ter que ser um tecido. Alguma coisa desse tipo. Pra que não seja tão nojento sentar nesse banco assim. Podre do jeito que tá. Né, Chloe? Vamos sair daí agora. Bem-vindo à minha caminhonete. Ok, vamos sair. Vamos procurar um tecido agora então. Provavelmente vai tá lá pro outro lado. Pra cá eu acho que eu não olhei direito ainda. Mas aqui eu acho que já acabou também. O ferro velho. É, aqui já é o fim. Ok. Vamos então. Lá pro outro lado. Perto da casinha dela. Que tinha uns cartazes e umas coisas assim. Talvez pra lá tenha algum tecido. Deixa eu ver aqui. Tem uma caixinha aqui. O que que tem aqui dentro? Um Elvis? O que que é isso? É um cantor? Que diabos é isso? Ah, é pra decorar o carro, eu acho. Vamos colocar isso no capô do carro. Sim, lembra que aparece esse cantorzinho? Vamos colocar aqui no capô do carro. Por favor. Ela tá preparando o carro pra dar alto solezo aí. Tô vendo. Onde é que eu coloco isso aqui no painel? Vamos colocar o cantor ali. Tinha uma cena que ele ficava balançando a cabeça assim. Ok, Chloe. Agora vamos achar. Só falta o banco. E temos tudo, eu acho. É. Vamos então em busca desse maldito tecido que a gente não acha. Eu vou lá pra aquele canto de novo, que é onde a gente tava antes. Que eu acho que deve estar pra cá. Aqui no chão não tem nada. Aqui é o barco que a gente já subiu. A casinha dela é essa aqui. Pra cá será que não tem nada? Não. Não. Só o radinho aquele. Revista suja? Não. Não dá pra tapar o banco com a revista, infelizmente. Cartazes. Não dá? Não. Luzes de Natal? Também não dá. Poxa, Chloe. Tu tá exigente, hein? Eu já colocaria um tecido qualquer. Sim, Chloe. Estamos procurando. Pode ficar tranquilo. A gente vai achar alguma coisa. Caixa de cerveja? Garrafa de cerveja? Não. Caco de vidro também não. Câmera não. Quanto lixo nisso aqui. O que é isso aqui? Garrafa de cerveja? Não. A gente já olhou. Será que é lá pro outro lado, então? Ok. Eu só quero que tu vá embora. Aqui tem um tapete. Eu não posso botar o tapete em cima do banco? Eu já teria pego aquele tapete e colocado lá. Mas Chloe é exigente. Não quer botar a bundinha dela numa coisa qualquer. Ela quer uma coisa que cubra direito. Quer uma coisa perfeitinha pra tapar o banco dela. Tudo bem. Vamos encontrar alguma coisa, então. Vamos lá, Chloe. Mais pra cá a gente vai achar. Não vamos desistir ainda. Será que a gente tem que subir lá naquela parte? Ah, não dá pra subir. Tá tudo tapado ainda. O carro do pai dela, não. Não vamos encontrar nada ali. Cabeça de manequim também não. Pra cá a gente já olhou. Ah, é no barco, Chloe. Ok, mas a gente já tava lá antes. Chloe, a gente já foi no barco e não tem nada lá, Chloe. Eu vou ir de novo pra lá. Vou olhar no lado do barco agora. Se ela quiser ficar pensativa emo de novo em cima, vou ficar chateado, Chloe. Vai ser a terceira e última vez que tu me engana nesse jogo. Não vou mais torcer por ti daí. Não vou escalar no barco agora. Aqui no lado tem alguma coisa? Nesse lado de cá tem alguma coisa? Aqui tem... Ah, bandeira de pirata. Boa! Viu? Então eu que não tava entendendo direito os sinais que a Chloe mandava. Desculpa aí, Chloe. Ok, pegamos a bandeira de pirata. Agora vamos sair daqui. Vamos lá colocar na caminhonete de novo. Agora acho que ela vai sair desse lixão. Eu só não entendo porque se a Rachel vai vir pra cá, porque ela vai embora. Só se ela vai esperar a Rachel chegar e daí elas vão juntas pra algum lugar. Muito maneiro. Vamos colocar aqui no banco. Será que ela sabe costurar? Ou ela só vai jogar por cima? Eu só jogaria por cima, porque eu não sei costurar, infelizmente. Agora tá completo o teu carro, hein? Pronta pra dar um rolê. Ela foi muito esperta, colocou fita. Da onde veio a fita eu não sei, mas tudo bem. Vai andar, Chloe. A gente sabe que ele vai. Só dirigir. Ó, o celular tocou, vai ser a Rachel. Chloe, tô chegando. Vem levar a culpa por mim de novo, por alguma coisa que eu fiz. Ou é a Joyce. Eita, é o Frank. Eita, é treta. O Frank tá sempre envolvido em treta. Não adianta. O que é que tu espera? Eu odeio esse tipo de resposta evasiva, que não responde as coisas. Dá muita raiva. O celular da Chloe é todo fofinho, azulzinho com florzinhas e tal. Eu não esperava que o celular dela fosse assim. Botou um cigarro ali e vamos. Cadê a Rachel? Vamos fazer um grafite. Místico ou assustador? Místico, óbvio. Apesar de eu gostar bastante de coisas assustadoras, nós vamos fazer místico. O que será que ela vai fazer? Qual é o signo? Ah, ela fez o... O olho Illuminati. Seria Chloe Illuminati? É a mesma coisa que está na camiseta dela. Luz de teto, vamos ligar a luz de teto. Olha só que legal! Será que vai funcionar a buzina? Vamos buzinar pra ver. Buzina, Chloe. Será que vai... Será que vai fazer barulho? Não. Vamos apostar. E aí, aí, aí. Fez bem baixinho. Até assustou os pássaros, ó. Eita. Ela pode fumar o cantor. O que ela pode fazer aqui? Nada. Ela pode abrir o porta-luvas. Será que vai ter uma arma lá dentro? Já que ela vai ter um encontro com o Frank, a gente sabe que vai ter treta. É bom ela ir preparada. O que é que isso é um... Uma coisinha azul? É um estojo? O que é isso, Chloe? É um boné? O que era isso? Não vi. Era tipo um saco azul. Ok, agora tá vazio. Agora pode fumar. Pode fumar não, né, gente? Fumar é uma coisa que se eu não entendo como alguém fuma ainda hoje em dia. Porque todo mundo sabe o que faz mal. É caro. Suja a cidade jogando as coisas no chão. Não vejo benefício nenhum. Se querem relaxar, vão tomar um café, tomar um chá, alguma coisa. Mas eu também. Cada um, cada um. Mas não recomendo, pessoal, que vocês fumem, tá? Não acho muito legal, não. E não sei por que a Chloe está fazendo isso. O melhor é que ela tá fumando. E tá ali um super incêndio chegando com essa fumaceira. Ela nem deve estar sentindo o cheiro de nada, porque o cheiro de cigarro é tão forte. Olha só que bonito. Adorei. Apesar de ser um lixão. Mas tá ali, de novo, o pássaro que ela desenhou lá no banheiro. Eu não sei qual é o lance desse pássaro. Mas ele tá aparecendo o tempo todo nessa série. No primeiro episódio, rolou alguma coisa desse pássaro ter alguma coisa relacionada com o passado, de voltar no tempo, o poder místico, alguma coisa assim. Que quando a gente leu sobre o pássaro, a gente logo associou com a Chloe. Eita, ela vai dormir. Ela vai dormir e vai sonhar com o pai dela de novo no carro. Não, Chloe. Não, 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 não. Vocês lembram, né? Ela teve dois pesadelos já. E em um dos acidentes, a gente ainda viu o acidente rolar. Como se a Chloe estivesse lá. Presente. Não foi muito legal. Eu falei que ela ia dormir. E o incêndio ia chegar. Quer ver que vai estar tudo pegando fogo? Não, ela tá em um pesadelo. O desenho tá se mexendo ali, ó. Eita, Chloe. Ferrou, Chloe. Ferrou. What the hell? What the hell? Tava pegando fogo. Tem uma pessoa assando marshmallow numa fumaça tóxica da bateria do carro. Ótima ideia. Nossa, isso é um pesadelo, hein? Eu quero acordar desse pesadelo. Não quero ficar nisso, não. Ela tá até meio borradinha, assim, sabe? Quando a gente tá sonhando, eles colocam nos jogos isso. Eita, o incêndio chegou com tudo ali. Será que é o pai dela sentado ali? Tô um pouco tenso. É o pai dela. Sentadinha assando marshmallow. Como marshmallow tá presente nas minhas séries, né? Na série de The Sims também tinha coisa com marshmallow. Agora marshmallow aqui de novo. Olha isso. Tem o pássaro ali junto, em volta. Fogo, vara. O que ela pode fazer pro fogo? Pro pai. Eles podem conversar. Vamos pegar a vara pra assar o marshmallow primeiro, obviamente. Já que a gente tá aqui e tem a chance de comer, o que a gente faz? A gente come. Que comida a gente nunca se recusa. Eu já falei isso várias vezes. Vamos pegar o marshmallow, apunhar lá e assar com ele. A gente só... Não sei se é uma boa ideia comer na real, porque deve tá meio tóxica essa fumaça, né? Eu acho muito engraçado que eu me preocupo em fazer discursos pra vocês. Tipo... Não come marshmallow assado na bateria. Não fumem. Eu sei que você sabe que não faz bem fumar. Não preciso dizer, né? Tá. Vamos falar com o pai dela, já que ela tá aqui. Ele tá dando pro corvo comer. É um corvo isso, eu não lembro o nome desse pássaro. Ele não falou nada. Vamos amassar o nosso marshmallow então. Será que a gente vai levar um susto? Tô só esperando. Parece que tem alguém gritando no fundo. Vocês tão ouvindo? Não tô gostando. Do que? Do fogo? Tá muito estranho o clima disso. Que danger? O que que é perigo é? Será que ele tá querendo dizer que a Chloe tá cega pela Rachel? Eita. Foi tudo embora, e agora? Olha esse céu. Será que isso é um pesadelo ou não, hein? Parece um pesadelo. O fogo é orgulhoso, Chloe. Ela quer toda a beleza por si. É por isso que você precisa ser cuidado. Essas profecias assim, já... Ai, não. Não, ele tava... Meu Deus. Ele tá comendo o rosto dele. Hum. Não sei se já teve alguma coisa assim no Life is Strange. Acho que foi a primeira vez que teve alguma coisa meio de terror assim. No final das contas, era um pesadelo mesmo. Agora ela vai acordar e vai tá tudo pegando fogo. Eu tô confiante. Tem alguém gritando já. Deve ser a Rachel que chegou e encontrou ela. Eita, o cigarro todo apagou. É, não. É só a Rachel. Eu já catastrófico achando que ela tá pegando fogo, que ia tá tudo errado, mas não. É só a Rachel que chegou. Viu? 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 Ela não é tão responsável já que ela... Ela que iniciou o incêndio que tá ali rolando agora, né? Então, você vai me convidar? Ou o que? É claro. Eu amo dar rodas a rádios estranhos drifters. Viu. Obrigado. Obrigado. E aí, ela veio com uma maleta e ela vai fugir de casa? Que isso? Hum, foi seduzindo até o carro ali. Se tá em um ferro velho e ela consertou o carro, se ela saía andando com o carro, isso seria roubar ou não? Vamos ter uma discussão sobre o lado ético disso. Achei bem legal essa bandeira, na verdade. Chloe gosta de coisas iluminati, né? Se tiver chance, eu vou trocar a roupa dela. Vou botar alguma outra. Fugir? Espero que sim. Será que a gente fala fugir? Eu sempre penso muito na Joyce, eu tenho pena dela. Vamos perguntar sobre fugir. Por isso que a Rachel veio com a mala. Ela tá pronta pra ir embora mesmo. Eu ainda sou. Eu acho. Você acha? Não é tão fácil. Esse carro não começa nem mesmo. E nós não temos nenhum dinheiro. Nós podemos descobrir tudo isso. Eu não tenho dúvida. Além disso, não há rush. É verdade. E não há Blackwell. Caramba, essa reunião do Well. Eu estou muito desculpa. Eu não acredito que ele te expulou. Por que não? Não há razão para prolongar o inévitável. Eu também acho. Chloe, esse é uma ótima aluna. A gente é bem louco. Pretty wild. Ai, será que a Rachel vai ficar brava com a gente? O bom é que ela fala, eu estava brava. E a tradução é, eu estava puta. Ai, ninguém vai te dedurar, Rachel. Eu estaria muito feliz por ir para a jail do que ter que viver em casa com o Dictator David. Ele anunciou seus planos para ir embora esta manhã. Ai, eu entendo a Chloe, mas eu não consigo ficar 100% no lado dela, porque eu acho que ela é muito egoísta. Você sabe o que nós dois poderíamos usar? É, uma terapia e é bem para vocês duas. Terapia. Eu acho. Para a Joyce também. Você começa. Lá vai, ok. Eu achei que ela ia deitar no colo dela. Não as pernas, mas a cabeça no colo. Será que está fedorento dentro desta caminhonete? David, fogo, Blackwell. Vamos falar de Blackwell. Foi a coisa mais recente. Nada, Chloe. Eu acho que a Chloe finge isso. Eu acho que ela não está tão tranquila assim. Não, você está fingindo que você está bem para não ter que lidar com isso, Chloe. Não, ninguém nunca te chamou de isso antes. Touche, Doc. David, fogo, ou... Vamos falar sobre David. O fogo não é tão problema. Há esse dildo com o moustache, que está tratando a minha mãe, e agora ele pensa... Ele está me mudando com nós. Como eu o parque? Você não pode me impedir. A casa não é tua. É da Joyce. Não sei se há algo que realmente você pode fazer. Então, o que eu estou falando com você? É. Só porque você não pode parar ele, não significa que você não luta de volta. A resistência começa agora. Ok. Ok. Você vai precisar de um novo nome para marcar o seu inimigo. O que você tem? Merdrasto, peidrasto, peidrasto. Peidrasto, né? Óbvio. Ele é um... Stepdouche. Porque ele está se insertando onde ele não pertence. Também, ele é um doutor. Poético. É, a piada em inglês foi... Step ladder? Foi traduzido. Por que step ladder? Porque ele cumpre na sua mãe toda noite. Eww! E muito rápido, eles vão se levantar na sala. O que tipo de terapeuta você é? Desculpa. É chamado choque, terapia. Muito controversa. Sua vez agora. Isso foi, na verdade, um pouco terapêutico. Obrigada. É sempre um prazer enganar na mente da Chloe Price. E agora é a sua turnê. Diga-me tudo sobre o que é que é ser a doutora da Arcadia Bay, a mais famosa cumprida. A Rachel não vai querer falar sobre isso. Isso sube. Oh, coisa fofa. Podemos. Tenta ligar o carro, eu quero ver se o carro vai ligar ou não. Esqueceram do carro. O Elz, fogo, caminhonete. Caminhonete. Eu meio que fixei o carro um pouco. Isso pode significar que eu tenho habilidades de vida. Algo que eu realmente tento evitar. O Upshot. Eu estou mais perto de se tornar um cifre de carro. Isso é muito maluco. Rachel vai ficar na bad agora, pra sempre. Não adianta. Tô vendo. Olha, ninguém tava falando nada. Você acha que há um ponto em que você está atingindo tanto tanto que você não tem a sua própria personalidade mais. Você é apenas o que você acha que outras pessoas querem você ser. Eu acho que você tem uma personalidade. Eu não estava falando sobre mim. Meu pai não realmente existe. Você viu ele no ofício do Solomão Wells. O todo é uma performance. E agora eu estou começando a sentir que tudo na minha vida é maluco. Você não é como ele, não vou deixar. Você não é como ele. Você não poderia ser como ele, mesmo se você queria. Você é tão incrível. O fato de que você acredita isso, não é só porque o pai é de um jeito que a filha vai ser igual. Ah, é, tem que dizer merda. Como é que você está falando de alguém boa sorte ou de boa sorte? Você é suposto de dizer... Break a lega, então, Rachel. Vai lá. Ei, eu estava pensando que depois do show... Talvez nós pudéssemos ir fazer alguma coisa. Eu estou curioso para ver como vai ser isso. Só você e eu. É algo criminoso? Criminamente divertido. Eu estou indo. Ela vai deixar ali a bolsa, eu acho. O que será que tem dentro da mochila? Mas como assim a Rachel está nos mandando embora? É isso? Ela não quer mais ir com a gente? Buzina. Buzina e assusta ela. Eu amo um vídeo que a mamãe está passando na frente do carro. Minha filha buzina. E a mãe está com um galão de leite. E ela se assusta tanto que ela joga muito longe o galão de leite. Por que eu lembrei disso agora? Não sei. Mas enfim, resolvi compartilhar. Ah, tá. Agora ela chegou no barracão dela lá. Vai decorar as coisas com a mochila e tal. E daí é nesse barracão que depois a Max, no primeiro Life is Strange, chega e vê toda a decoração. Vê como era essa relação da Chloe com a Rachel e tudo mais. Uma mensagem do Mike no celular. O que que deixa pra lá? Ouvi falar que você foi expulsa. Que droga. É, rolei o 1-1 contra o Wells, entendeu? O Steph te chamou de nerd. Ok. Ah, o som desse rádio é muito alto. Eu não posso desligar isso. Na rádio já está ali. Eu quero silêncio. Ufa, que alívio. Tapeçaria. Vamos pendurar isso aqui. Vamos ajeitar esse quarto e deixar ele bonitinho pra elas. Eu não lembro direito como era o barracão delas antes. Muito bem. É um elefante meio indiano ali. Uma placa. Vamos sustentar a placa também. Vamos colocar tudo que dá pra pôr de decoração. Wrong way. Ok. Coloca a placa de 100 mil inscritos em algum lugar ali, Chloe. O que foi? O que mais tem de decoração que a gente pode colocar? Acho que só a mala agora. O rádio eu não quero. Essa música é muito chiado. Acho que a gente pode grafitar aqui. Grafite. O que a gente vai grafitar? Acho que a gente não pode escolher essa. Chloe was here. Ah, sim! Depois a Max escreve Max was here, lembra? No primeiro Life is Strange. Vamos abrir essa mala e ver o que tem aí dentro, então. Será que são roupas, cobertas, mochilas? Roupas. Será que a gente pode trocar a roupa dela agora? Quero. Vamos trocar de roupa, então. Experimentar. Vamos ver que roupa ela vai usar agora. Caveira. Torre de tarô. Cabelo de corvo. Roupa bônus, roupa bônus. Vamos colocar uma das roupas bônus, eu acho. Essa azul aqui. Illuminati, Servo Punk, Homem Hot Dog. Ah, tá. São as mesmas, eu acho. Eu gostei dessa do corvo aqui. E da do tarô. Vamos ver como é essa de tarô. Eu acho que depois a gente pode ficar trocando as roupas quantas vezes a gente quiser. Então não tem problema. Se a gente não gostar, a gente coloca a outra. Olha, uma jaqueta com... Meio arrumada demais pra Chloe. Vamos colocar a outra, eu acho. Ou a gente deixa essa. Eu gostei dessa, na verdade. Mas vamos ver como é que são as outras. Essa aqui, cabelo de corvo. Quero ver como é essa. Que é vermelha e tal. E como tem vários corvos nesse jogo, acho que pode ser legal ela ficar com uma coisa de corvo também. Ficar temática. Olha com a... Essa é a touca, será que ela encontrou lá no negócio? Ah, é legal essa também. Mas vamos ver outras. Não adianta, eu sou muito indeciso. Vocês já devem ter percebido, né? Quero ver todas as roupas que tem. Deixa eu ver as roupas bônus aqui. Chloe Clássica. Não, Chloe Clássica a gente já jogou o Life is Strange inteiro. O primeiro. Homem Hot Dog é o cervo. Caveira, vamos ver só mais a da caveira. Daí a gente decide entre as três. Mas até agora a minha favorita foi aquela primeira, que era aquela jaqueta azul com amarelo e tal. E essa aqui é muito basicona. Vamos com a da jaqueta, que é bem diferente. Nada parecido com o que a Chloe já usou. Tá, tá ótimo. Vamos mudar de novo, que a gente não quer essa. Prometo que é a última vez, Chloe. Eu não sei de vocês, mas eu odeio ficar provando roupa. Tem vezes que eu compro roupa sem nem provar. Sabe que eu tenho preguiça de ir até o provador e tal. Mas se a roupa é muito cara, eu provo pra não jogar dinheiro fora, né? Eu vou deixar essa aqui. Tá decidido. Eu gostei dessa, bem diferente do estilo da Chloe. Essa mesmo, Chloe. Tudo certo. Aprovadíssima. Vamos sair. Pronto. Ó, eu acho que a Chloe gostou também. Uma mensagem do Frank. Tô no ferro velho. Eita, é agora que a coisa vai ferrar. Sair. O que vai rolar agora? Não sei, mas a música já tá ficando tensa. Ah, tá aí o... O trader dele e a gente pichou a parede do... Quem é essa? Ah, é verdade. Eu tinha me esquecido dela. Tem cara de poucos amigos ela. Weird mesmo. Não gostei muito. Ah, ela vem. Tô vendo que vai dar treta. Não quero. Será que ele não tá aí dentro? Eita, Chloe. Sem noção. Vai dar ruim, Chloe. Vai dar ruim. Não, não tô gostando, não. Nunca é uma boa ideia entrar. Tá bom. Eita, ele tá andando com o trailer, é isso? Eita, eita, eita. Que vai dar coisa errada. Assim a Chloe não consegue sair. Mas, pessoal, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se vocês estão gostando da série de Life is Strange, não esqueçam de deixar um like e um comentário nesse vídeo, que isso ajuda bastante o canal. Frank, olha pra estrada, por favor. Muito obrigado por terem assistido, e até o próximo vídeo.